É uma passagem anatômica, localizada na porção anterior do punho, formada profundamente por um arco de ossos e superficialmente por um forte ligamento, chamado de ligamento transverso do carpo. Dentro deste túnel se localizam os tendões flexores para os dedos, total de 9, e o nervo mediano. Esse nervo é responsável pela sensibilidade do polegar, indicador, dedo médio e a metade externa do dedo anular. O nervo mediano localiza-se logo abaixo do ligamento transverso do carpo, e por ser a estrutura mais delicada no interior desse túnel, pode causar sensação de dor e dormência nas mãos ao ser comprimido. O que é síndrome do túnel do carpo? É o conjunto de sinais e sintomas, dor, dormência, formigamento, falta de força, causados pela compressão do nervo mediano no punho. Não existe um fator único causador da síndrome do túnel do carpo, STC, mas sim alguma situações que, em conjunto ou individualmente, podem promover o aparecimento da síndrome. Basicamente dividimos estas situações em fatores que aumentam o volume das estruturas no interior do túnel, ou que diminuem o tamanho do túnel. A STC ocorre principalmente em mulheres após a menopausa, pois, alterações hormonais causam um aumento da quantidade de líquido no corpo, levando ao inchaço dos tendões no interior do túnel. Também nessa fase, há uma alteração na estrutura óssea que forma o assoalho do túnel, provocando uma diminuição do espaço no interior do mesmo. É mais comum na mão direita, mesmo em pacientes canhotos, porém, frequentemente atinge os dois lados. A doença pode também ser causada por patologias como artrite reumatoide, diabetes, fratura do punho com consolidação viciosa, mal consolidada, hipotireoidismo, tumores no interior do túnel e condições fisiológicas, como a gravidez. O uso abusivo do punho e mão em atividades que requeram força pode aumentar os sintomas da STC. Porém, não está provado que possa causá-los. A principal manifestação de STC é a dor e dormência que ocorrem nos dedos inervados pelo nervo mediano, polegar, indicador, médio e metade do anular. Esses sintomas pioram durante a noite e ao despertar pela manhã. O alívio parcial pode ser obtido sacudindo as mãos ou abaixando-as. Durante a crise, a dor pode se irradiar para o antebraço, cotovelo, podendo ir até os ombros. A falta de sensibilidade nos dedos pode causar fraqueza, fazendo com que o paciente frequentemente deixe cair objetos e tenha dificuldade de diferenciar se algo é frio ou quente. Na base do polegar, existe a musculatura tênar, que também é enervada pelo nervo mediano. No estágio avançado, ocorre atrofia desses músculos, causando a inabilidade do paciente mobilizar o polegar contra os outros dedos da mão. O diagnóstico é feito pelo exame do médico, através das queixas apresentadas pelo paciente, e também por testes realizados. O paciente pode apresentar diferentes níveis de gravidade. Como existem tratamentos diferenciados para cada fase da doença, é imprescindível saber em qual o estágio que o paciente se encontra. Para determinar a gravidade, o principal exame realizado é a eletroneuromiografia. Esse exame é feito em laboratório, geralmente por médicos neurologistas ou fisiatras. Nele, eletrodos são colocados ao longo do membro superior, com o objetivo de medir a velocidade de condução elétrica do nervo. Quanto mais apertado ele estiver, menor será a velocidade. A síndrome do túnel do carpo pode ser tratada sem cirurgia? O tratamento na fase inicial da doença é sem cirurgia, chamado tratamento conservador. Isso ocorre quando o paciente apresenta dor moderada, apenas em determinadas atividades, como dirigir ou falar no telefone, não tendo perda da sensibilidade nas pontas dos dedos ou atrofia muscular. O tratamento conservador é realizado com o uso de talas removíveis pré-moldadas que mantêm o punho em leve extensão, além do uso de medicamentos anti-inflamatórios. Na ausência de melhora pode-se tentar a infiltração com corticoides. Em pacientes gestantes, o tratamento conservador deve ser tentado o maior tempo possível, pois, os sintomas geralmente se resolvem espontaneamente após o parto. Para elas não se deve administrar anti-inflamatórios. Se a paciente não consegue mais dormir ou realizar atividades durante o dia, é indicada cirurgia com anestesia local. Em pacientes nos quais os sintomas já ocorrem durante o dia inteiro, quando há fraqueza muscular, atrofia tentar, ou quando o tratamento conservador não apresentou melhora. Os pacientes idosos têm uma indicação maior de tratamento cirúrgico que os jovens. Para eles, apenas uma leve atrofia da musculatura. Tênar é uma forte indicação para tratamento cirúrgico. Isso ocorre porque pacientes idosos têm uma pobre recuperação da força, após a atrofia já estar estabelecida. Como é realizada a cirurgia? O procedimento é feito sob anestesia regional, ou seja, só no punho. Antigamente, acreditava-se que era necessária uma incisão ampla para poder se liberar todo o nervo, o que gerava uma recuperação lenta e dolorosa. Atualmente, as técnicas cirúrgicas são com incisões menores, sendo mais comumente realizados três tipos de procedimentos. Na cirurgia com a técnica de mini-incisão é realizada uma incisão de cerca de 3 a 4 centímetros na palma da mão, acompanhando a prega longitudinal da mesma e uma liberação de todo o nervo mediano. No segundo procedimento, o uso de um instrumento especial, chamado retinaculótomo, consegue-se uma liberação completa de todo o nervo mediano até a porção final do antebraço, sendo o mesmo acesso da mini-incisão. No T-procedimento, chamado de endoscópico, o nervo é liberado através de uma incisão de mais ou menos 1 centímetro na prega de flexão do punho. Através dessa incisão, é inserida uma câmara de vídeo que é acoplada a uma lâmina especial. Essa lâmina abre completamente o ligamento carpal transverso e descomprime o nervo mediano. Após, efetua-se o fechamento com um ponto de sutura. A grande vantagem da utilização de incisões menores na pele é a incidência de menos dor nos primeiros dias de pós-operatório. Sabe-se que a longo prazo, ou seja, após um ano, todos os pacientes terão a mesma evolução, independentemente da técnica escolhida. Porém, os pacientes operados por técnica endoscópica apresentam menos dor e um retorno ao trabalho e às suas atividades normais mais rápido. Não é necessário o uso de talas ou gesso no pós-operatório. Apenas é aplicado um curativo simples com atadura que imobiliza somente o punho, deixando os dedos livres para o uso. A mão deve ser mantida para cima nos primeiros dias após a cirurgia para diminuir o inchaço. A melhora do desconforto da mão é imediata. Na própria noite após a cirurgia, o paciente já sente o alívio e consegue dormir sem despertar com dormência. Nos primeiros dois ou três dias o que se observa é uma troca da dor e dormência das mãos pelo desconforto da incisão, porém, esse é facilmente controlado com o uso de analgésicos fracos. Pode ser realizada a cirurgia nas duas mãos ao mesmo tempo? Não pois, o paciente precisará de um repouso relativo na mão operada num período inicial, principalmente, sem poder molhar o local da cirurgia. Se o procedimento for realizado nos dois lados, o paciente terá dificuldade em realizar suas atividades, ficando dependente de outros. O que se indica é realizar a cirurgia no lado que tem a pior dor, pelo menos 30 dias após, fazê-la do outro lado? E aí esse vídeo te ajudou? Então deixe seu gostei no vídeo, e se for a primeira vez conhecendo o canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas, te convido para se inscrever no canal, ativando o sininho assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. E também deixe seu comentário que a Renata lê todos. Nossa redes sociais está logo abaixo do vídeo junto com nosso grupo de apoio no WhatsApp. Fiquem com Deus, muita luz na sua vida e até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas, beijos!